Eu quero agradecer toda essa torcida maravilhosa aí, o primeiro jogo da Arena Pernambuco, sendo feito pelos funcionários. Isso aí é uma coisa muito gratificante para nós e foi um ato assim de muita responsabilidade. Não tem palavras para você não. Pernambuco, celebre! Pra cá não importa do jogo, o que importa é que todos estão de parabéns. Estamos de braços abertos, estamos capacitados para receber o mundo. Governador, muito obrigado por se lembrar de nós. Muito obrigado ao Debreche, a todos os diretores, ao presidente da empresa. Muito obrigado em nome de todos os trabalhadores. Muito obrigado, Governador! Tá de parabéns! Eu só tenho a agradecer a todo mundo, o princípio da direção de todos nós da Odebreche, principalmente também o apoio administrativo, essa gerência maravilhosa aí que a gente tem. Queria agradecer a todos por ter me dado essa oportunidade. Ô Carlinhos, me diz só o que você sentiu na hora que fez o gol ali? Muita emoção, muita emoção. Muita emoção mesmo. Não tenho nem palavras. Boa, Carlos! Boa! Isso é imenso, isso é imenso pra gente. Apesar que a gente, eu acredito que jogo, a gente não tem como mais fazer aqui, mas é um prazer imenso. Aqui vai uma frase pro Brasil! Brasil! A Copa é do Mundo! Mas a festa é nossa! É nossa, gente! E consegui pegar essa obra aqui debaixo e conseguir concluir ela. Isso é muito grande pra nós. Qual foi o gol mais bonito? Esse ou esse aqui? Rapaz... É...